Estamos agora para entrevistar o pastor Paulo Júnior, onde vamos conversar um pouco sobre conversão, sobre a obra do Espírito Santo na conversão do ser humano. Você que talvez tenha dúvidas, você que talvez já tentou seguir uma religião, tentou talvez ler a Bíblia e seguir a Palavra de Deus, mas não conseguiu. Você até se esforçou, mas parece que nada aconteceu. É necessário que você entenda como o Espírito Santo age na obra da salvação. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui com o pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior, seja bem-vindo em mais um Consciência Cristã Podcast. Muito obrigado, para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês novamente. Pastor Paulo Júnior, são muitas as pessoas que dizem aquela célebre frase, Eu já fui crente um dia, hoje eu não sou mais, eu frequentei uma igreja, eu tentei seguir os preceitos. Aqui no Nordeste a gente tem pessoas que dizem assim, eu tentei seguir a lei de crente, mas eu não consegui. O que de fato aconteceu com essas pessoas? Bom, eu acredito que na grande maioria desses casos não houve conversão verdadeira. Porque temos que fazer uma distinção entre conversão e um fenômeno que acontece na igreja brasileira e fora dela. Adesão. A igreja é um ambiente que se você olhar do ponto de vista social, ele é muito agradável. Tem música, tem comida, tem pessoas receptivas, hospitalidade, tem uma palavra de conforto, de fé. E muitas pessoas, às vezes, são atraídas por estes benefícios. E elas, depois de algum tempo, elas aderem à igreja, à membresia, se batizam, se tornam membros. Mas nunca tiveram uma experiência de salvação verdadeira. Uma experiência de regeneração. Por isso, passado algum tempo, o não convertido, o não regenerado, não consegue sustentar uma vida cristã por muito tempo. Porque a natureza dele é contrária à lei de Deus. Invariavelmente, com o passar dos anos, aquilo vai se tornar um fardo. E as inclinações da sua própria natureza o levarão a viver, a viver e atender os desejos da carne no mundo. Então, ele vai deixar. Agora, o que deveria ter atraído ele não é o benefício social, mas é a convicção de pecado. Ele entender que ele é um pecador e correr para Cristo, que se encontra na igreja, buscando a salvação, o perdão. Isso, então, seria uma evidência que a conversão o alcançou. Então, ele permaneceria. Por quê? Porque na conversão, onde o pecador passa da morte para a vida, o Espírito Santo passa a habitar nele e o capacita a viver a fé cristã, a obedecer a lei de Deus, a viver nos caminhos cristãos. Então, provavelmente, o que acontece é a adesão e não conversão. Para as pessoas que nos assistem em casa e que talvez não saibam o caminho para essa conversão, quais conselhos o senhor daria para essas pessoas? Sim, veja só. A conversão é uma obra sobrenatural. Ela não é da terra, ela é do céu. O batismo não a produz, a profissão de fé não a produz, o cargo eclesiástico não a produz. É uma obra sobrenatural, cujo autor é o Espírito Santo. Ok? Vamos entender a obra da salvação, a trindade. O pai cria o plano da salvação, o filho executa o plano morrendo na cruz, como sacrifício substitutivo, e o Espírito Santo aplica este plano no coração do pecador. Através do quê? Visto que o homem, na sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. O instrumento é a pregação. Quando o pecador ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo aplica esta obra e o salva. E o convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim ele é salvo. O pastor aqui me disse sobre aqueles que tem desejo e não consegue. Vamos lá. A salvação não é uma obra que você pode causar. Eu não posso salvar a mim mesmo. Por isso, Cristo teve que vir. Por isso, Cristo teve que morrer. Porque a salvação é impossível a nós. Ok? Mas se você deseja tanto, você está no caminho certo. Porque, vamos lembrar quando Cristo curou os cegos. Alguns ele punha a mão e curava na hora. Outros ele tocava nas vistas e ele via homens como árvores. Depois, orava de novo e então ele enxergava. Era uma cura gradativa. Mostra o quê? Algumas conversões são instantâneas. Outras são gradativas. Talvez o primeiro sinal que a conversão vai chegar em você é porque você a deseja. Então, continue pedindo e insistindo. Mas lembrando, cabe a Deus salvar você. Você cabe apenas aceitar pela fé a salvação. É possível que as pessoas que nos assistem em casa possam ter essa experiência agora com Cristo? Eu creio nisso com todo o meu coração, com toda a minha fé, com toda a minha força, de toda a minha alma. Se você está nos ouvindo, provavelmente Deus colocou você para ver essa programação agora ao vivo. Ou esse vídeo gravado que foi enviado por um amigo, por algum colega. Se ele foi, Deus tem a intenção de salvar você. Talvez você não é como aquela multidão de pessoas que vai a Deus em busca de cura, felicidade, prosperidade, dinheiro. Mas você só quer paz com Deus. Você só quer o caminho da salvação. Entrar um dia nos céus e viver lá para sempre. O que você deve fazer? Você deve desistir de confiar nas suas obras e olhar para Cristo. Mas não só Cristo, a sua obra é na cruz. Ele morreu para fazer aquilo que aos seus olhos seria impossível. Ele morreu para se fazer pecado. Pagar por seu pecado e tirar a culpa de você. E ele ressuscitou para demonstrar que Deus aceitou o seu sacrifício. E que o sacrifício dele foi suficiente para salvar você. E a única coisa que ele pede é que você aceite esse sacrifício pela fé. Confiando não na sua bondade, mas na de Deus. Não nos seus méritos, mas nos de Cristo. E nesse instante, hoje, agora, Deus pode fazer você passar da morte para a vida. Pode declarar você legalmente justo no tribunal de Deus.